Olá, meus amigos, minhas amigas, iniciando mais um momento jurídico. Hoje, tendo como convidado o professor Espedito Lima, um processualista de primeira grandeza, mas, sobretudo, um operador de direito daqueles que nós encontramos, eu sempre digo essa expressão aqui, daqueles que nós encontramos pelos corredores do fórum, cumprimentamos e o tratamos bem. Vamos conversar com ele sobre diversos assuntos da nossa área, porque a sua manifestação, a sua opinião, se constitui em coisas importantes para mim, pessoalmente, mas, sobretudo, para todos os operadores do direito. Ele está atualmente radicado no Recife, foi há 18 anos, 19 anos, vamos saber, para Recife, e lá se estabeleceu, certamente, não volta mais aqui às terras alagoanas, a não ser para visitar familiares, portanto, nós perdemos, essa é a expressão, um grande operador do direito, aqui da nossa terra, para Pernambuco. Mas o temos aqui nos nossos corações e nas nossas mais elevadas considerações. Espedito, eu quero te agradecer, meu amigo, você veio aqui, aqui em Maceio, em voo de pássaro, estou sabendo, mas como eu conheci contigo ontem, você foi na sua agenda e até atrasou sua viagem, você devia estar retornando já para Recife, você atrasou sua agenda, para vir bater esse papo conosco, eu quero te agradecer em meu nome, em nome aqui da casa, da TV Mar, em nome dos nossos telespectadores. Então, eu queria, meu caro Espedito, dizer da minha consideração, do meu respeito por você, e deixá-lo à vontade para que você lance qualquer consideração que você entenda conveniente para iniciarmos as nossas conversas aqui sobre diversos temas. Por favor. Doutor Jerônimo, meu caro telespectador, tudo o que eu puder fazer para retribuir ao senhor pessoalmente, à sociedade de Maceió, à sociedade de Alagoas, o tanto que já me deram e fizeram, eu farei. Todo sacrifício é pouco. Ficar em casa, eu sou de Maceió, eu tenho apartamento em Maceió, ficar em casa é muito pouco. Eu faria sacrifício muito maior para poder contribuir. Então, é uma satisfação imensa. O que eu puder, durante essa hora de convivência, contribuir com o programa, o momento jurídico, com a sociedade maceoense, Alagoana, será certamente proveitoso para mim também. Maravilha, Espedito. Muito bom você estar aqui conosco. Seu irmão já esteve aqui, o nosso Espedito, ele é irmão de um grande médico, de um grande cardiologista, foi meu colega de turma, que é o nosso Eduardo, já esteve aqui. De maneira que você e seu irmão se constituem em, eu chamo de boas cabeças, boas inteligências em prol da nossa sociedade. Meu caro Espedito, eu quero inicialmente perguntar o que foi que o trouxe a Maceió. Eu quero primeiro saber da sua vida, o que foi que o trouxe a Maceió? Isso é um, vamos conversar por um assunto delicado, né? O que me trouxe a Maceió foi a necessidade de formalizar um ato. Então, eu vim a Maceió para comparecer mais cedo, fiz isso hoje, no dia de nossa gravação, ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para dar entrada no meu pedido de exoneração. Exoneração. Você está deixando o serviço público? Eu estou deixando o serviço público, depois de 25 anos de militância, 23 dos quais no Poder Judiciário da União e destes, 18 especificamente, lá em Recife, na assessoria do desembargador federal Paulo Roberto, no Tribunal da Quinta Região. Então, é uma nova fase que se inicia, é um momento muito delicado, porque é mais fácil viver, sendo menos emotivo do que eu sou. Então, eu me convenci que preciso viver isso, mas não é simples. Cada ato que se pratica no sentido desse desligamento é doloroso. Então, a minha presença no Tribunal Eleitoral foi certamente um momento muito doloroso. Você fez concurso em que ano para o TRE? Eu tomei posse no Tribunal em 96. Eu suponho que o concurso tenha sido em 95. Eu era servidor, na época, do Ministério das Comunicações. Fiquei no Ministério das Comunicações de 94 a 96, no TRE de Alagoas, minha casa judiciária, vou dizer assim, de 96 a 2001. Foi quando o desembargador federal Paulo Roberto tomou posse, promovido que fora do cargo de juiz federal. E aí, desde então, sempre estivemos juntos. Eu coadjuvando a jurisdição que ele presta, desde 2001, no TRF da Quinta Região. Quer dizer, essa parceria sincera, isso é muito emocionante. Porque eu sei do seu valor, sei o valor do nosso caríssimo desembargador Paulo Roberto. E se você esteve ao lado dele esse tempo todo, é porque você, efetivamente, você tinha elementos de grande valia para a jurisdição lá no TRF5. Mas o que eu quero começar mesmo mais profundamente contigo é sobre a advocacia. Você agora segue na advocacia? Sigo. E aí, ao ensejo dessa abordagem sobre a parceria que fizemos durante esses 18 anos, eu recupero uma frase de Paulo Azevedo Newton ao ensejo de sua posse. Perdemos ele há pouco tempo. Para mim, é uma perda muito sentida. Eu sou fã, antes de qualquer outra coisa, literário dele. Ele era um jurista, né? No maior grau, um grau inexcedível. E na posse do desembargador eleitoral Paulo Azevedo Newton, jamais esquecerei de uma frase. Isso é incorreto supor que juízes e advogados precisem estar em lados necessariamente opostos. Porque são todos participantes da mesma cena no propósito de realizar a justiça. E com a mesma formação. A mesma formação intelectual, né? Isso. Ou seja, vale para Paulo Newton, ao ensejo da jurisdição que ele praticou por dois anos, sendo advogado de desde sempre, vale para José Expedito, coadjuvante do Poder Judiciário, e que agora se aventura pela advocacia. Eu, em rigor, mudo o lado, mas não mudo o propósito. O propósito ainda continua sendo o mesmo. O Expedito, ele sabe que eu conheço. Primeiro, Eduardo. Primeiro, conheci seu pai. Conheci seu pai. Sei do comportamento. Eu disse aqui, Eduardo, do seu pai. Numa única vez em que eu tive que tratar com ele, ele fez um... Ele teve um gesto que você não encontra. Você não encontra. Não é normal. Ele teve um gesto de elevadíssima decência. Não quero aqui entrar em considerações que levaria algum tempo. Eduardo, não precisa dizer nada. Logicamente, você também. Você vai entrar num caminho muito árido, que é a advocacia, né? É verdade. E eu sei que você não faz concessões morais. Como é que você vai enfrentar isso aí? Quando eu digo concessões morais, é você flexibilizar ali, flexibilizar aquilo. Como é que você está preparado para isso? Essa é a vantagem de começar tarde. Porque eu tenho uma janela grande de militância na justiça, acompanhando alguém extremamente rigoroso e que me ajudou a forjar o que eu chamo de caráter jurídico. Se caráter vem de berço, é um dado. Mas, além dele, eu tenho o contributo de ter militado esse tempo todinho sob as asas de alguém extremamente rigoroso com isso, que é o desembargador federal Paulo Roberto. Então, eu tenho a boa influência, começarei tarde. Não dá para dizer que sou um noviço, um menino, muito pelo contrário. Dou aula de processo desde o ano 2000. Essa é uma outra coisa que faço paralelamente à atuação. Você não vai deixar a cátedra, né? Não, não pretendo, não. Agora, o que também, por outro lado, não imagino fazer com muita frequência é a aula de graduação. Eu quero me concentrar nisso de exercer a advocacia e dar as aulas que possa fazer, que consiga fazer, sem comprometer a defesa dos clientes que eventualmente me apareçam. Aquelas viagens que você fazia, vai ser possível ainda? Sair de Recife para Petrolina, lá para o sertão da Paraíba? Como é que vai ser isso aí? Essa foi uma... É um prazer indescritível. Sair de casa e contribuir com alguém que recebe tão bem. E o povo pernambucano me recebe... Tem um ator argentino chamado Darim, que deu entrevista uns dias passados, ele disse assim, uma expressão que eu achei fabulosa, se o povo me beija na cara. É isso. Então, eu me sinto absolutamente abraçado e beijado pelos cantos onde eu ando. E aí, essas aulas, essas eu vou intensificar, porque esse convívio é absolutamente profícuo. O que eu não quero mais, por agora, é voltar à sala de aula para fazer graduação pelos compromissos e agenda e tal. Pois é isso, mestre Expedito. Agora, diga-me uma coisa. Como é que você vê, Expedito, você que está ainda ali ao derredor de alunos, recém-formados, como é que você vê hoje, numa análise crítica, a formação dos nossos operadores do direito? Eu vou dizer por quê. Eu estou muito preocupado, eu bato nessa tecla sempre aqui. Como eu tenho essa grande afinidade com o direito, me preocupa o número de faculdades. Me preocupa, sobretudo, o produto que é colocado no mercado por essas faculdades. Como é que você vê, numa análise mais objetiva, como é que você vê a formação dos nossos operadores em paralelo com o número de faculdades? Como é que você vê isso aí? Um dado objetivo. O Brasil é o país que tem mais advogados no mundo. O que significa dizer que eu devo ser quase louco por tentar deixar o serviço público e fazer a advocacia, né? Pois é. Mas, além disso, um dado mais recente, no dia 22 passado, o MEC autorizou mais 1.700 vagas em cursos de direito país afora. Isso é insustentável. Não há país do mundo que aguente isso. Então, se é verdade enquanto hipótese, também será na conclusão. Basta verificar a catástrofe que é o exame de ordem. Então, o exame de ordem, ele funciona como um remédio absolutamente amargo para um problema que é essa proliferação absolutamente desmedida de custo de direito. É muito mais do que apenas uma questão de reserva de mercado. Porque é muito preocupante o mal que um advogado pode fazer a seu cliente por um desleixo processual, por uma falta técnica que ele cometa. O que quero dizer com isso é que eu me preocupo muito com a instituição formal das pessoas que são lançadas para o mercado considerando um dado objetivo, que é o fato de que cada exame de ordem, são três por ano, 80% das pessoas, como média, eu estou arredondando, são reprovadas. Isso é um dado absolutamente significativo. Agora, essa preocupação, ela é de uma primeira ordem. Eu me preocupo com a instituição formal e tomo o exame da OAB como um dado referencial. O exame, o pergador de raciocínio, funciona hoje como um dique de contenção. É verdade. Mas há um outro problema que vai além. O mundo está às voltas com novos desafios tecnológicos. Então, mesmo aqueles aprovados no exame de ordem vão se submeter a um outro tipo de peneira, que é aquela ditada, por exemplo, pelas limitações decorrentes do uso massificado da inteligência artificial. Então, advogado, militante, com inscrição na ordem, se faz demanda repetitiva, está com um problema enorme. Porque tudo aquilo que é repetitivo e massificado tende, a curto e médio prazo, não chega a longo prazo, a ser substituído pela máquina. Então, os grandes escritórios de advocacia estão utilizando cada vez mais ferramentas de inteligência artificial. Então, aquele modelo de peça pré-concebido, no dia que vai ser utilizado, um robô devidamente orientado, consultando permanentemente a jurisprudência, adverte para o advogado, ó, temos uma nova decisão sobre isso. É o caso de utilizá-la. E o sujeito vai lá com um clique... A máquina diz isso, né? A máquina diz isso. Nós já temos isso aqui no Brasil? É, nós temos isso. É o Paulo? E aí, um dado interessante, que a primeira OAB do país que se debruçou sobre esse assunto foi a OAB de Pernambuco. Muito por força da presença lá, em Recife, do polo digital que existe lá no Recife Antigo. Não vai de um demérito, por exemplo, para a OAB de Alagoas. Absolutamente nenhum. Só que eles utilizaram a ferramenta que tinham lá e saíram na frente dos estudos sobre isso. Encontros aconteceram para debater esse tipo de assunto. Isso é um problema que a advocacia precisará enfrentar. Então, o sujeito forma-se, gradua-se, bem não sabe se entra. E entrando, não sabe se fica. Então, essa dificuldade é uma dificuldade do momento presente que eu vejo com muita gravidade. E uma dificuldade que é real, não é coisa, não é especulação, é real. Real. Uma outra coisa, não sei se você vai concordar comigo, é que o próprio mercado, vamos pegar ainda um mercado rústico, sem a influência dessas tecnologias, o próprio mercado, ele vai eliminando o indivíduo que não for resistente, que não tiver uma base cultural sólida. E aí eu pergunto uma outra questão para ti, é a seguinte, é o binômio formação acadêmica e consistência para exercer a profissão. Não sei se você está percebendo o que eu quero dizer. Porque me parece, me corrija se eu estiver errado, que a formação acadêmica é muito débil, é muito frágil para que o indivíduo possa enfrentar um mercado de trabalho. E aí, como é que ele vai fazer isso, presidente? Como é que ele tem que fazer? Esse é um dilema do bacharelismo de concurso. Então, o sujeito, ele estuda e a sua primeira preocupação é a prova. De maneira que o estudo dogmático, quase literal, para a prova vem substituindo ao longo do tempo as divagações sobre os grandes temas do direito. Então, não se pergunta mais, por exemplo, numa prova sobre prescrição. O que é? Defina efeitos que produz. Pergunta-se qual é a posição do STJ sobre a prescrição naquele caso. E aí, o bacharelismo se transforma num classificador. Essa expressão não é minha. Eu vi isso no desembargador Paulo Roberto. E eu estou, no melhor sentido, assumindo as palavras dele e fazendo o uso. O sujeito chega e diz assim, não, eu sei que a prescrição é um prazo de três anos. E ele classifica bem. Ele rotula bem. Mas ele não sabe porque não estudou adequadamente a teoria, muitas vezes não sabe, né? A razão de ser daquilo, o efeito que produz, a distinção essencial, ontológica, em relação a eventuais prazos decadenciais. Então, esse debate que na faculdade deveria ser travado com um grau de profundidade maior vem perdendo espaço pra esse artificialismo da prova. E ao dizer isso, também não tenho resposta pronta. Que alternativa eu teria? Não sei. Isso é um grande debate. Eu trabalhei com cursinho preparando candidatos a diversos certames durante muito tempo. Você ainda estava com cursinho ou não, né? Não. Deixou, né? Deixei. Na verdade, o mercado de cursinho, ele é... Ele vampiriza o sujeito. Então, assim, eu fui muito feliz. Tive muito prazer com aquilo. Há uma maneira de aferir a produtividade de maneira muito concreta. Isso deixa muito feliz, contente. O sujeito sai da prova e diz assim, olha, Expedito, caiu aquilo que você falou na sala. Aquilo não tem preço. É como um gol na final do campeonato. O problema é que cansa. A demanda física é absolutamente brutal. E aí, chegou num ponto que eu tive um piripaque, pra usar uma linguagem meio direta e objetiva, e aí eu cheguei e disse, a máquina orgânica pifou, acendeu a luz vermelha, né? Eu fui ao médico, o médico disse assim, ó, você não tem nada, mas tem tudo. Quem não tem nada e tem tudo, tem estresse. Você precisa diminuir. Aí eu fui deixando, deixando, deixando até que lembro bem, aliás, é algo, algumas pessoas próximas a mim sabem disso, e eu, muito nervoso com certa circunstância, teve uma passagem na sala de aula em que eu não fui suficientemente elegante como aluna, como precisaria ter sido. E sei bem por que não fui, porque o nível de estresse que eu estava me submetido era enorme. naquele dia, eu saí da sala e entendi que ao invés de ajudar, eu estava atrapalhando. Naquele dia... Você teve a lucidez para chegar a esse tipo de entendimento, né? Foi porque ela fez uma pergunta tola. Sei como é. uma abordagem banal que atrapalhava a performance normal do encontro, da aula, mas a dúvida era dela. E eu tinha para o dever de ofício tirá-la com sorriso no rosto. E eu, preocupado com o ritmo, respondi de maneira ríspida, andei mal. e aí disse, olha, eu estou mais atrapalhando do que ajudando e encerrei. Encerrou, né? Essa é uma coisa que eu acho que não farei mais. Mas você detectou exatamente o problema porque a nossa vida é feita por fases. Correto. E você tem aplicação hoje em uma determinada atividade, depois ela perde sentido, naturalmente, porque você evalui. Correto. Não é verdade? Isso justifica ou pelo menos explica em grande medida a decisão de deixar o Poder Judiciário como elemento interno de suas estruturas orgânicas, tanto no TRE quanto no TRF. Eu estou convencido de que meu substituto no gabinete do desembargador Paulo Roberto, um alagoano excelente, foi advogado durante muito tempo, redige muito bem, um sujeito finíssimo chamado Rodrigo Lins, está lá, é funcionário do Supremo, cedido ao TRF já faz um tempão. Rodrigo fará um trabalho melhor no gabinete do que o meu, por mais que eu reconheça o valor que tenho. Mas há também um valor nisso de começar um ciclo. O apetite das coisas, o grau de dedicação, e isso explica em grande medida a conclusão que cheguei de que era preciso encerrar essa fase, para usar a sua expressão, estou gerando, e iniciar uma outra. Ele próprio, começando lá no gabinete, um outro momento seu, e vai ser muito bem sucedido. Ele é maravilhoso. antes que a gente vá para outro assunto, nós temos uma grande assistência de estudantes, de formandos, de estudantes de direito, e vem aquela questão de fazer o concurso ou não. Rapidamente, existe alguma fórmula, algum indicativo de como um aluno deve se preparar para enfrentar o concurso? em meio a essa situação enigmática da jurisprudência, como é que pensa o tribunal tal? Como é que o aluno deve se preparar? Existe algum indicativo objetivamente falando? Existe isso, Existe técnica. Eu fiz concurso para a magistratura e perdi. Foram três concursos, um deles eu perdi na sentença com a justiça, outro injustamente, e outro acabou sendo anulado o concurso. Foi quando fui morar em Recife, e aí a minha dedicação que era para a magistratura trabalhista, desviou-se para a militância federal, e desde então eu não fiz mais prova. Então eu tenho essa experiência malograda como concurseiro, mas também tenho em meu favor uma experiência exitosa na preparação. E diga, isso é interessante, é bom que eu faço questão de dizer isso, e interessante que há situações que não diminuem o indivíduo em nada. É, claro que não. Não diminuem nada, né? Eu fiz, não tive sucesso, foi um aumento malogrado, mas que isso não me diminui nada. Não, absolutamente não. Aí eu lido bem com os meus fracassos, eu lido muito bem. O principal processualista de minha geração perdeu num concurso de juiz numa prova de processo, sendo ele próprio hoje, reconhecidamente, alguém que lidera a academia nesse segmento. mas o fato é que durante a minha militância em sala de aula, preparando pessoas, eu pude identificar mecanismos de otimização do aprendizado. E isso passa por assumir uma premissa. Não há um mecanismo único de captura da informação, de modo que o sujeito deve pluralizar os meios de obtenção, porque se algum deles falhar nisso, de retenção do dado relevante, o outro, como uma outra, um outro anzol lançado, fisga o peixe necessário. Então, resolver questões é importante. Ter bom livro de doutrina é importante. Fazer resumos é importante. Assistir aula é importante. Elaborar questões para o colega responder pedindo reciprocidade. É importante, porque quem elabora a questão posiciona-se empaticamente como aquele que indaga. Você se coloca numa situação de ativa. E aí, tendo alguém que faça reciprocamente desse papel, isso também ajuda. Então, a minha experiência diz que, quanto mais o sujeito pluralizar os mecanismos de aprendizado, maior a eficiência. Primeiro, porque ele estuda mais, necessariamente. Segundo, porque, ainda quando um certo método fosse, segundo sua cognição, falível, outro não precisará ser. E aí, ele vai terminar aprendendo o que é prescrição, ou porque leu num grande livro, ou porque leu a jurisprudência que mais cuidadosa sobre certo assunto, eventualmente, tenha se debruçado mais sobre aquilo, ou porque responder uma questão, ou porque... Então, quanto maiores as chances de retenção do dado relevante, disponíveis ao candidato, maior a sua eficiência. Agora, tem um dado, né? A gente não pode brigar com o destino. às vezes, eu creio muito nisso. O sujeito faz tudo certo, mas não funciona. A essa altura, aos 45, eu tenho a sensação de que o sujeito deve se entregar ao máximo a certa tarefa, mas também compreender, na hipótese de não funcionar, que a vida é assim. A gente coleciona em sucesso. Ô, Fede, você me permite dar um exemplo aqui? Isso é um exemplo que me bate, rapaz, constantemente, me vem a lembrança e cai disso aí. o destino, né? Nós tivemos aqui um monumental atleta que foi o Zico. Sim. Isso serve para a vida, né? Sim. Um indivíduo que eu considero quase que perfeito na vida dele como atleta, né? Abrilhantava a nossa seleção e até que houve o dia em que o destino chamou. Está lembrado? Uma partida contra a França. Perdeu o pênalti. Ele foi perder um pênalti. Consolado por Platini. Você lembra? Ele perdeu um pênalti, capôs. Eu me lembro de coisas muito maravilhosas de o Zico, mas aquele pênalti nunca mais me saiu da cabeça. Imagina para ele isso. E daí, uma expressão... Terminou a eliminação da seleção. Foi, porque aí terminou ainda a pênaltis e nos pênaltis a gente foi eliminado nas quartas de final, 86. Mas há um dado relevante nisso que eu também considero inesquecível, né? É que, na sequência, a crônica esportiva especializada cunhou uma frase que eu acho fabulosa. se o Zico não ganhou a Copa. Azar da Copa. Às vezes tem um detalhe, o negócio foi tão grave, eu me recordei, foi tão grave que ele não retornou com a delegação para o Brasil. Ele foi lá da França para o México. Ele foi para o México e de lá passou um tempo depois dele. Mas, me permitam só uma lateralização aqui para a gente também tornar a nossa conversa mais amena. Vamos fazer uma breve pausa, meu caro Expedito, e que na volta eu vou trazer o nosso Marinoni uma manifestação dele que eu queria que você fizesse uma análise crítica se cabia aquilo que o Marinoni disse. Se tem procedência, se não tem, como é que você encara isso? E eu vou deixar o tempo que você achar conveniente porque foi uma manifestação que eu assisti já há alguns anos, eu diria já uns dois ou três anos atrás e que também está constantemente na minha memória. E eu não gostaria se eu tivesse parte da comissão, tivesse parte da comissão que elaborou o nosso CPC, eu ficaria bastante intrigado com o que ele disse. Meus carinhos telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras e não saiam porque nós voltamos rapidinho com o nosso cariço do Espírito Lima. Até já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar loucar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só loucamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. A CL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios e ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seus segmentos. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Baiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando nessa conversa agradável com o nosso caríssimo Expedito Lima, um mestre do direito processual, um operador do direito. Eu já o disse antes e volto a dizer, da mais alta importância para o nosso meio jurídico. Eu queria iniciar agora, vamos abrir um segmento sobre a processualística no Brasil, mas eu queria trazer um segmento de uma manifestação de um jurista que eu considero de grande valor, que é o professor Luiz Guilherme Marinoni. Eu quero que você depois faça as considerações que achar convenientes, as considerações críticas que achar convenientes para os nossos telespectadores. Eu queria pedir ao nosso diretor de estúdio que, por favor, coloque o segmento do professor Guilherme Marinoni, por favor. É lamentável que os juristas, os professores estejam apenas elogiando o código, mas porque imaginam que é mais simpático elogiar do que criticar, porque todos sabem que aqui existem muitos pecados, muitas coisas ruins. E, na realidade, é fora de dúvida que, no mínimo, se perdeu uma grande oportunidade para se elaborar um verdadeiro código de processo civil. Se esse código de processo civil não é de todo ruim, certamente ele poderia ser muito melhor. Talvez, nem mesmo, nem mesmo o código conseguiu desenvolver os desenvolvimentos teóricos da doutrina de direito processual e da doutrina de direito constitucional e de direito civil que vinham se apresentando. Eu vou me referir, basicamente, ao problema da teoria dos precedentes. O código foi incapaz de desenvolver de forma adequada aquilo que venha a ser um precedente de caráter obrigatório. Foi incapaz em razão da circunstância de que os membros que elaboraram o projeto certamente não sabem nada a respeito da teoria dos precedentes. É lamentável o que está escrito nesse código. Um aluno meu de faculdade não faria isso aqui. Certamente não faria. Não faria porque tem um mínimo conhecimento a respeito da teoria dos precedentes. para situar o problema eu gostaria de invocar o porquê que os precedentes obrigatórios hoje são algo natural nos regimes de civil law. Pois é. Está bom aí o caro está ótimo aí. O meu caro expedito civil lateralizando a contundência da dicção eu achei que na academia para quem está na academia sabe que isso não é normal. E uma análise crítica sua sobre a posição do Marinoni? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que ele é fundamental. A doutrina brasileira demanda o concurso de Marinoni. É um nome do Paraná para o país. É um nome irreversível. Ele trouxe a tutela antecipada para o nosso país. Pois é. Quando ele chega lá em Milão. Exatamente. Agora voltando. Até Zico eu vi perder pênalti. Então o fato de Marinoni do alto de sua cátedra com quanto reconhecida fazer uma crítica na minha leitura não significa dizer que o código seja inaproveitável. Preciso dizer que tão logo houve a publicação do código muito antes de sua vigência tivemos um ano de vacácio legis. A primeira coleção que saiu foi a dele. Uma das primeiras. Acho que dez volumes. É enorme. E falando sobre tudo. Então é ruim, é ruim, é ruim, mas eu estudo aquilo e elaboro doutrina sobre e escrevo sobre. Eu sou um sujeito vocacionado ao otimismo. Não sou idiota a ponto de achar que tudo no código é bom. Então a parte por exemplo de tutela provisória eu tenho quanto a ela severas críticas desde a nomenclatura a algumas escolhas legislativas. Eu consigo identificar artigos que lidos em sequência levam o operador a uma catástrofe hermenêutica. É preciso ter um cuidado com aquilo. Agora feitas as críticas que todo mundo realiza eu também realizo é preciso dizer que esse código é muito mais sujeito a aplauso do que a crítica. Era impossível que a gente continuasse vivendo democraticamente com o código edificado numa época em que toda a dicção legislativa orientava-se ao poder. Nós estamos falando do código de 73. É, Buzayde, né? Buzayde. Genial, cumpriu seu papel. Há um... Aluno de Liebman. Muito bem. Eu fui aluno de Enrico Túlio Liebman. Já é um. Já é para você pensar duas vezes. Pois é. Agora, querendo ou não, é um código que surge numa época em que o regime era o regime da força. Então, certas escolhas do código atual realizam mais fortemente os valores democráticos que a Constituição de 88 precisa inspirar. Eu posso dar um exemplo que é o primeiro que me ocorre. E eu posso discutir aqui um pouco também sobre precedentes. Mas, o código passado só topicamente, isoladamente, aqui e acolá, dispunha sobre negócios processuais. Então, havia o negócio processual da cláusula de foro de eleição, uma possível inversão do ônus de aprova em alguma circunstância. Isso já constava do código passado. O código atual, não para todo e qualquer tipo de direito litigioso, mas permite que as partes negociem aspectos da relação, o que torna o exercício do litígio judicial algo muito mais previsível e valorativamente ajustado. Muito mais rente à inspiração democrática do que o código passado. Mas, ao fazer acreditar o código passado, também não quero sacudir-o no lixo da história, não. Ele cumpriu um papel relevantíssimo. Agora, é preciso de quando em quando que o legislador busque atender os anseios da sociedade a partir das transformações nela ocorridas. E, cá para nós, eu posso falar ao menos do atual código já. O atual código falava sobre, fala, ata notarial como uma forma oficial de produção de certo conteúdo probatório. Está lindo, mas não fala nada sobre blockchain. E já tem decisão, por exemplo, da justiça paulista validando a prova documentada através desse mecanismo absolutamente novo. Então, o que quero dizer com isso? É que é preciso respeitar, na minha visão, o apelo histórico e compreender que a sociedade vai evoluindo aos poucos. Esse código, ele tem o seu principal defeito, que é uma certa incoerência de linguagem aqui e acolá, é resultado de sua virtude, porque é um código feito a muitas mãos. Você não acha que ele foi muito democratizado, não? Talvez. Agora, eu prefiro a democracia como solução a qualquer outra hipótese. foi um código construído longe do monopólio, por exemplo, paulista. Ele contou com a influência de inúmeros doutrinadores do país inteiro. Mineiros, cariocas, gaúchos, advogados também. Advogados, juízes. Foram anos de tramitação. Então, dizer que todo esse pessoal nada sabe é um exagero que eu, por exemplo, se cometesse no dia seguinte seria trucidado e ele não vai porque ele é o doutor Luiz Guilherme E você não acha que nessa declaração contundente dele, uma declaração que a gente chama de amarga, você não acha que é um pouquinho de ressentimento por ele não ter sido chamado para integrar a comissão? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É possível, mas também se eu menciono a vaidade como o único critério, meio que desautorizo eventual crítica válida que ele estivesse a fazer. Bom, eu sou um otimista, eu apanho a lei do jeito que ela está, é o que temos e é importante fazer dela a melhor construção hermenêutica para a boa aplicação do direito. Ele contribui com os seus livros, acho que poderia contribuir mais. Então, por exemplo, tivemos um encontro agora à décima edição do Fórum Permanente de Processualistas Civis. É anual esse Fórum? É anual. Temíamos que, há um tempo atrás, nós fazíamos até duas vezes por ano, mas agora não, ficou anual porque o código já entrou em vigor, a gente precisa sedimentar algumas informações e tal. A presidência do Fórum, vamos chamar assim, que é uma instituição informal, é do doutor Fred Didier. Mas ele está sendo, ele é longe de ser o único nome de Skol lá presente. Alexandre Freitas Câmara lá está presente. Leonardo Carneiro da Cunha, de Pernambuco, lá está presente. Então, nós temos... Leonardo está morando em São Paulo agora, né? Leonardo, ele era advogado no escritório, saiu para montar o seu próprio e está afastado da Procuradoria do Estado de Pernambuco. É alguém que vai também se dedicar à cátedra com militância na advocacia. Mas ele não teve em São Paulo agora fazendo doutorado? Ele fez doutorado já há um tempo. Eu pensei que ele ia ficar por lá em São Paulo. Ele já fez, inclusive, pós-doutorado em Portugal. É alguém genial. É um jovem ainda. É muito jovem. Professor lá da Faculdade de Direito do Recife, a gloriosa Faculdade de Direito do Recife, Casa de Direito lá da UFPE. Mas eu posso falar além deles, de outros que lá estiveram presentes. Gente da melhor qualidade. tomando o texto posto, que se não é o melhor, foi o texto democraticamente possível, buscando extrair dele o melhor conteúdo interpretativo para a publicação. E o Leonardo tem uma obra sobre precedentes, uma obra muito importante, uma obra densa. A principal obra dele, talvez seja a obra que mais o notabilize, é A Fazenda Pública em Juízo. Sim, esse é o clássico. Que é o clássico. Já foram três ou quatro adições desde o Código Novo. Mas é alguém que se debruça sobre a lei não com o propósito de elogiar pura e simplesmente. Mas eu acho o grande compromisso do operador e nisso eu me afasto violentamente da doutrina, não é apenas o de criticar por criticar, é o de buscar a partir do que está colocado como um dado da realidade, o texto de lei, a melhor extração normativa. A lei é o parâmetro inicial e derradeiro da interpretação. Mas a norma é o que fazemos dela. Então tem muita construção possível que a doutrina, inclusive o doutor Marinoni, pode alcançar e ajudar. Eu lamento a ausência dele no debate lá com todos. Porque lá nós temos desembargadores... Ele não comparece não, né? Esse evento não. Comparece a outros fóruns, porque esse é um tipo de ambiente, mas existem vários. Então a Escola Nacional de Formação de Magistrados faz, o Conselho da Justiça Federal faz encontros. Porque nós estamos agora naquela fase de buscar os consensos doutrinários possíveis. Não que o direito lançado há três anos ou vigente há três anos se petrifique a partir desses consensos. Mas é preciso entender que certo debate, dúvida hermenêutica, precisa de um mínimo de balizamento e é para isso que serve a doutrina. Muito mais do que apenas criticar porque criticar. O senhor perito, como é que está a nossa produção doutrinária aqui no nosso país? Nós temos grandes juristas. Como é que está a nossa produção doutrinária? Aí eu preciso dizer que esses fóruns, eles funcionam muito. Funcionam muito. Aí vale a pena destacar isso. Em Brasília agora nós tivemos um evento sensacional. Começa por um dado simbólico. nada de terno e gravata. Todos que lá estão deixam terno, gravata, togas e assemelhados em casa. O sujeito vai de tênis, calça jeans, camiseta para debater processo. Como um acadêmico faz? Buscando a melhor interpretação. E as pessoas de lá saem com o compromisso de defender os anunciados interpretativos que foram aprovados lá. No fórum de professores de processo... Quantos dias esse fórum? Agora foram dois. Então, reuniões em grupos por assuntos segmentados, a elaboração de anunciados que são submetidos a uma plenária. E o professor do Estado mais humilde da Federação, como alagoano, posso dizer, poderia ser o nosso, embora tenhamos grandes processualistas aqui. Sem dúvida. Mas apenas para poder assumir um papel de humildade regional. O professor de Alagoas, de uma faculdade qualquer, tem o mesmo poder de voz e voto que professores das mais renomadas instituições. Então, se o enunciado não lhe toca, se ele tem divergência essencial em relação a qualquer tipo de significado ali colocado, pode perfeitamente objetar. e aí nós vemos gente, por exemplo, da grandeza de Luiz Rodrigues Vambier, também paranaense, como doutor Marinoni, simplesmente dizer a minha voz vale tanto quanto a voz dele. O que dá uma legitimidade imensa ao enunciado aprovado. Porque ele parte do pressuposto de que todos os presentes participaram do debate e concordaram com aquela conclusão. Uma conclusão que é construída com esmero. O texto final é objeto de debate. Então, é algo muito bonito de ver. É um encontro sério. É absolutamente sério. Absolutamente sério. Sem leviandade, né? Não. E aí, procurando no limite algo que não é simples, que é deixar a vaidade de lado. Porque nós todos somos muito vaidosos. E eu me incluo nisso. O sujeito sai da faculdade de direito cheio de razões. e ele está louco para defender as suas razões. Mas lá, não. Nós nos reduzimos à condição de estudantes novamente. O empreendedor, como é que é o raciocínio? Aqui a gente flexibiliza. Apareceu a oportunidade, a gente flexibiliza. Essa questão da vaidade, por exemplo, e graças a Deus que isso não é aqui, graças a Deus, eu soube disso, é lá no Pará, diz que tem um juiz que uma vez o indivíduo perguntou a ele assim, disse, eu estou, julgar é muito difícil, né? O ato de julgar é uma coisa sublime, muito difícil, né? Ele disse, olha, meu caro, isso é tão difícil para você ter uma ideia que só quem pode julgar somos nós e Deus. O cara se é que parou a Deus. Por favor, Pedro, por favor. Mas é, então assim, nós temos que lutar contra isso. E o exercício lá é o de deixarmos a vaidade em casa. Então nós temos, por exemplo, gente como o desembargador Alexandre Feitas Câmara, o desembargador Arnoldo Camanho, do TJDF, Fred Didier, e outros tantos que eu poderia mencionar aqui. E o povo simplesmente que dá palestra no mundo todo se reduz à condição de um votante igual. Nosso critério lá é de horizontalidade. Esperito, o Fred Didier é hoje o mais nobre jurista na área processual em nosso país? Ele é muito denso conversando, né? Pode-se dizer que ele é um... Eu tenho... Bom, eu preciso dizer algumas coisas. Não e sim. Primeiro, não acredito que tenha ninguém com um volume de informação maior, essencialmente maior do que ele tenha. Ele fala muito fácil. Fala muito fácil e tem uma facilidade de explicar o complexo que é absolutamente notável. Mas outros têm o mesmo nível. Vambia, que não é da geração dele, tem um nível também e é inexedível. Marinoni, que é mais próximo da idade de Fred, é outro craque. Eu posso dizer inúmeros. O Marinoni tem uma obra sobre prova? Eu não conheço outra aqui no nosso país. Sabe qual é a prova dele, né? A obra dele que é quase mil páginas. Nós temos alguns... Gente da melhor nível. Agora, o que Fred tem que aí que eu acho que é insuperável é uma capacidade de aglutinação pessoal, política, que eu não vejo ninguém ter igual. então eu tenho um ídolo no limite do razoável. Outro não mencionado aqui, que é o professor Eduardo Fonseca da Costa, que é juiz federal em Ribeirão Preto, da idade de Fred. Genial. Genial. O texto dele, eu equiparo ao texto de Paulo Newton e com isso quero dizer o seguinte, é num nível absolutamente... É a obra clássica dele? Ele tem O Direito Vivo das Liminares, que é um livro excelente. É um craque e agora lançou a sua tese de doutoramento falando sobre a imparcialidade do juiz. Ele realmente... Só tipo clássico, né? Mas ele é sensacional. O homem é um assombro. Agora, Fred, aglutina além do aspecto técnico, um apelo pela figura dele. As pessoas que se mobilizaram do país inteiro e foram à Brasília para esse encontro, foram porque sabem que o encontro é presidido por ele. Então, ele tem uma liderança natural. Isso é espontâneo. Acabou o evento agora, as pessoas fizeram uma homenagem a ele. Tão satisfeitas que estão, não com ele próprio, mas com a obra. O fórum é uma obra dele, é uma ideia dele. Embora, há muito, já transcenda a pessoa dele. Eu queria te fazer, estamos aproximando do final, lamentavelmente, ficaria conversando contigo aqui uma boa metade de um dia. Mas, lamentavelmente, a televisão sabe como é. Claro. Nós temos vários institutos jurídicos que foram trazidos nesse novo código. Como é que você acha? Está sendo bem utilizado? O precedente está sendo bem utilizado? Como é que está isso aí? Eu acho que sim. Agora, eu exorto os operadores de maneira geral a fazerem mais. Fazerem mais. Mais. Então, por exemplo, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Quantos advogados atuam no consultivo especializado para as empresas que defendem? Concebendo contratos com cláusulas processuais. Cobramos a morosidade da justiça. Muito bem, mas você teve o cuidado de lançar no seu contrato, sendo isso viável, uma cláusula dizendo que, por exemplo, o recurso de operação não terá efeito suspensivo? Estabelecendo mecanismos de extravagantes, não legais, contratuais, de garantia do juízo para proceder-se ao recurso? Quantos advogados fazemos isso? E já me incluo nisso assumindo minha profissão doravante. É muito pequeno? E aí a gente sai da postura que deveria ser proativa para a postura da crítica que era pré-crítica. É lei da justiça? É. Mas o que você fez para... Então, a minha exortação ao mundo jurídico e poderia fazer uma para a magistratura também, o código passou a permitir que juízes profiram decisões parciais de mérito. Então, o processo tem cinco pedidos, quatro estão maduros para julgamento, um demanda perícia. Mas por que danado não proferir uma decisão parcial de mérito resolvendo os quatro? Então, cada um pode fazer um pouco mais. Está muito pouco utilizado, então, né? E aí eu acho que é uma questão mais de estímulo. A gente tem que provocar mais, o judiciário tem que ser mais nesse sentido ou bem ativo ou reativo à provocação que acontece. Você está aqui achando a cooperação das partes? Isso é sensacional. mas eu acho pobremente utilizado. É. É sensacional do ponto de vista da ideia, mas ainda é pobremente utilizado. Então, assim, nós temos, sou otimista, eu gosto de dizer isso, nós temos a ferramenta possível, se não é perfeita, não é, mas é melhor que a gente conseguiu construir, é o Código de Processo Civil do nosso país, nós temos que dar um sentido a isso. Cada um tem a sua contribuição a dar, na academia ou no fórum. Muito bem. Mas é preciso fazer mais, ler mais, provocar mais, ousar mais. O nosso Beclaut teve que ir conversando conosco e disse que, isso é pegando já essa expressão do seu otimismo, ele disse que uma certa estabilização do código vai acontecer com 10 anos. É isso mesmo. Nós estamos só com 3, né? E aí eu preciso, a referência a Beclaut é, Beclaut é um que onde quer que ande no país é benquisto, querido, e para usar a linguagem de Darim, beijado na cara. Hoje eu tive a alegria de, enquanto aguardava aqui a nossa gravação, tomando um café, de receber a ligação dele. Perguntava, você está tudo bem? Como é que você está se sentindo? Porque ele sabe que eu estou inflamado com essa mudança. Então é um homem que além de ser brilhante do ponto de vista do direito, é alguém muito sensível a esse ponto. É alguém muito querido. Sem dúvida. Ele está com alguma produção nova aí? Beclaut, ele tem um trabalho de doutoramento dele sobre prova, mas ele é incansável. Tem um grupo no Telegram chamado de 300 de processo. Um grupo com 300 professores de processo. A foto do grupo é a foto do Beclaut até outro dia. Tantas são as pessoas Brasil afora que gostam dele como professor e como gente. O especialista, o trabalho de prova dele, ele me falou que ele ia fazer uma reedição. Como é que está isso aí? Essa notícia eu não tenho. se ele vai fazer um novo lançamento e aí seria especulação do Beclaut. por exemplo, às vezes ele tratou porque eu tenho muito interesse nessa temática de prova que é tão importante. Ele é um cheiro brilhante. É até um grande autor, não recorda aqui o nome, que ele diz, o direito é prova. É. Ele diz isso. O direito se resume na prova. É um arredondado, mas tem muito de verdade nessa frase mesmo. Desperdito, nós chegamos ao final, lamentavelmente. Você retorna daqui a pouco para o nosso Recife. Eu gosto demais de Recife. Aliás, a Alagoa já pertenceu a Pernambuco. Eu tenho uma grande empatia com o Recife. faça uma belíssima viagem, retorne e as portas aqui do programa vão estar sempre abertas para você. Quando você vier aqui, você sempre vai ter o seu espaço aqui para a gente bater esse papo. Mas quero deixá-lo com os nossos telespectadores para uma última consideração sua com relação ao processo ou o que você achar conveniente. Por favor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de lhe agradecer a possibilidade agradecer publicamente. Eu já fiz isso várias vezes ao desembargador Paulo Roberto por essa convivência. Agradecer ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região que conheço do porteiro ao presidente e que me recebeu eu um estranho como um seu tornando-me um igual até ontem eu me referia ao Tribunal da Quinta Região como o meu tribunal. Como se o desembargador fosse sem ser. Mas é o meu tribunal, é a minha casa. E dizer que como alagoano eu estou à disposição do senhor, da sociedade marceloense, dos advogados locais no Recife para o tipo de ajuda que fraternalmente eu puder dar. Bom, você vai estar por lá. Espedito, sucesso que Deus lhe proteja nessa sua caminhada. Todos nós. Que você seja muito feliz pela pessoa que você é. Obrigado, irmão. Você com sua família, sua esposa, sua filhinha. Ela deve estar almozinha, né? Está há 11 anos. 11 anos. Então, um beijo para ela. Seja muito feliz, Espedito. Um beijo às minhas meninas. Seja muito feliz. Obrigado. Deus caro, seus espectadores. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Se Deus te lhe. Tchau. Legenda Adriana Zanotto